Olha o paredão, ele investiu todo o dinheiro que ele tinha, não podia ter investido numa barraca pra vender churrasco, né, frutas, né, podia, né, investiu o dinheiro todinho nessa merda aí, nessa porcaria. Uma caixa de tábua cheia de alto-falante, é o pior dinheiro investido do mundo, é a tal da caixa de som, isso é dinheiro perdido. Nunca mais ele vende pelo preço que investiu, né, vive carregando isso pra cima, pra baixo, pra animar os outros, ele não ganha nada com isso. O preço do investimento perdido é a tal de caixa de som de tábua, cheia de LED, piscando, sabe? Sua janela vai tremer na rua toda, desculpe na lona, eu danciar no sonho, depois quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo nem...